De volta com o TVC agora e esse momento é dedicado especialmente para você que busca, né, se colocar no mercado de trabalho, está procurando emprego e, é claro, nós vamos dar uma forcinha, ofertando três oportunidades de emprego. Chegando a primeira dica e oportunidade é mecânico. Salário, dois mil reais, mais comissão e também benefícios. Tem ticket de almoço, né, ticket de alimentação, enfim, vale a pena. Mandar o currículo para este e-mail, recruta, arroba, silcarpneus.com.br. Se você é mecânico, tem conhecimento, né, experiência, como serviços automotivos de suspensão, alinhamento, balanceamento, entre outros, esta vaga é para você. Coloca novamente, diretor, só para o pessoal anotar o e-mail. Recruta, arroba, silcarpneus.com.br, tá bom? Tira um print aí, tira uma foto e manda aí o e-mail para este, manda o currículo para este e-mail. A segunda oportunidade é para as mulheres, ou para quem sabe, né, manicure, salário, mil e quinhentos reais, mais vinte por cento de comissão. Mandar o currículo para 99203-9391. A vaga é para um salão de beleza aqui em Três Lagoas, 6799203-9391. Então, se você sabe, né, manicure, mande o seu currículo para este telefone, ligue, né, marque uma entrevista e apresente aí a sua experiência. O mesmo salão também está contratando depilação. Se você também sabe trabalhar com depilação, então tá aí essa oportunidade de emprego. Terceira oportunidade de emprego, nesta quarta-feira, é para trabalhar como supervisor comercial. Para trabalhar como supervisor comercial. O salário é mil e oitocentos reais, mais duzentos e cinquenta reais de ajuda de custo e benefícios. Então, tá aí, mil e oitocentos reais, mais duzentos e cinquenta reais de ajuda de custo e benefícios. Ligue para 6799125-9466 e agende a sua entrevista para você apresentar o seu currículo e quem sabe também fazer parte aí da... fazer parte desta empresa que está contratando como supervisor comercial. 6799125-9466. Tá aí, então, as oportunidades desta quarta-feira do TV Sem Prego. Daqui a pouco, em questão de dois a três minutos, essas oportunidades já estarão disponíveis em nosso portal RCN67. 6799125-9466. 6799125-9466.